Música Hey, não hesita, agita a lata do spray Hey, artigo 40 é a lei Não importa se vens de baixo, se vens de cima Se pensa, se importa, exprima Sem censura, rima, alma, partilha Cultura, liberdade, expressão, família Freedom Speech Oh, Freedom Speech Mágica sobre a questão do Afeganistão, mano Talibã, tomaram as rédeas da coisa Vimos uma foto durante a semana Que, do ponto de vista, foi a foto da semana, né? Do Talibã lá Eu também publiquei, cheguei a dizer que, para mim, foi a foto do ano Até não dessa semana Aí é? Pronto, então, Mágica Estás por dentro desse jogo? Qual é a tua dica? Tenho estado atento às notícias E, obviamente, essa notícia tem um pendor político muito forte No panorama político internacional e político É um dos temas que eu também acompanho com uma certa seriedade É a segunda vez que os talibãs tomam de assalto o Afeganistão A primeira vez foi em 2001 E a realidade foi muito cruel para aquele povo Basta vocês repararem a forma como grande parte deles querem sair do Afeganistão Uma aflição Bem, não estou a fazer um... Já estou a ver o Skit aqui a fazer uma cara gordo Um avatar Já estou a puxar um avatar aí lixado Do doutor que é o doutor... Do doutor Fernandes Não estou... Atenção, atenção Skit e toda a audiência Que fique bem claro Não estou a julgar os talibãs Estou a dizer o que se viveu Segundo o que se informou em 2001 Quando eles tomaram o poder Digo tomar de assalto, por quê? Porque é regra, é regra no mundo em que vivemos Que todo governo deve ser constituído com legitimidade Isso é regra Quer que iramos, quer não Quer concordemos, quer não É regra O padrão é esse Que para se governar um país tem que chegar ao poder com legitimidade Quando chega por via de força Não há legitimidade para tal O que não estou a dizer se concordo, se é bom, se é bonito Estou a dizer a regra que paira no mundo em que estamos, ok? E a primeira vez que os talibãs tomaram de assalto o Afganistão Segundo que viu-se na mídia internacional E nós sabemos que a notícia também pode ser manipulada Para salvaguardar interesses Exatamente, muito bom Eu sabia que você ia gostar A cena de 2001 Aquilo foi naquela confusão do... Foi naquela cena do... A gente não vai avisar em algo Não, eu sabia que ele... Porque quando comecei por apresentar algo Que não abonasse a imagem dos talibãs A reação facial Não, mas os talibãs não são isso Eu também sei que o Ocidente pinta Aquela cena de 2001 foi na cena do Old Trade Center E não sei o que, né? Depois dos atentados Exato, exato Eu também sei que o Ocidente pinta Vendo uma imagem errada para o mundo Daqueles movimentos que não aliam Na salvaguarda dos interesses deles Também sei Mas a verdade seja dita Segundo aquilo que vimos na mídia Se foi manipulado Se não, essa é uma outra questão É que noticiou-se muito na altura Que, epá, houve extremismo na atuação deles Em coisas mínimas, ok? Mínimos cometimentos Morte em praça pública e etc Sobretudo também o lado das mulheres Exatamente Que abrimem muito, né? Sim, as mulheres sabem que foram relegadas Em terceiro plano Não podiam fazer aquilo Não podiam fazer aquilo Certas proibições Talvez, talvez Pela experiência que eles viveram em 2001 Fez com que agora A maior parte deles Entrassem em via de frustração Para sair daquela terra Nós vimos pessoas se pendurarem Até no voo Não viram esse vídeo? Quando tu tens um indivíduo adulto Que pensa na possibilidade De se magolar num voo Mano, esse gajo está frustrado Quer se salvar dali A todo custo É o instinto de sobrevivência humana Exatamente A todo custo Significa que Na cabeça dele Já tem episódios trágicos Afeto aos talibãs Agora Eu estive a ler em tempos Sobre a constituição A gênese dos talibãs E vi até que afinal São pessoas esclarecidas Começou por estudiosos E etc Quer dizer Uma outra versão Daquilo que se vê Nas cadeias internacionais Quando fazem análise política Estás a ver? E por acaso Eu estive a debater Com um amigo Que disse Não, os talibãs São os próprios natos Daquela terra Que tem um propósito Diferente com aquele povo Não é essa maldade Que o ocidente pinta Eu gosto muito De ouvir as duas partes Mas a questão De eu dizer Que não é um governo Legitimamente constituído É pelo fato De não cumprir As regras Plasmadas Nos acordos internacionais Estava escrito Não estou aqui A diabolizar os talibãs Eu não confirmo Que de fato Também pode diabolizar Não, mas tinha que ter Matéria para tal Porque depois ia fundamentar Estás a ver? Eu tinha que ter matéria para tal Se você reparar Quando for para discordar Se há passagens na Bíblia Que eu discordo Por que eu não ia discordar Do skit? Com a maior naturalidade Com a maior naturalidade Sem qualquer receio Então a visão É precisamente essa E eu fiz uma análise comparada Se vocês repararem As eleições que nós tivemos Após a eleição de 92 Que foi sangrenta Vocês viram que Comigo nós estávamos receosos Com aquelas eleições Inclusive estrangeiros fugiram Por quê? Porque a realidade de 92 Não foi boa Não é? Houve muito derramamento de sangue Certo Então como Se vendeu aquela ideia E se calhar Quem está lá no terreno Sentiu e viu Que isso é governado Por um talibã Porque a ideia Que se passa ao mundo Que o talibã é o radical O talibã é o confusionista O talibã é o tal E pronto Agora estamos com a situação Que estamos a viver Mas também aquela cena Do pessoal estar a sair Pode ser a ideia De que os talibãs Tomaram aquilo E então O ocidente Vai novamente Flagelar Evitar Também é uma probabilidade Também é uma probabilidade Porque os talibãs Vão matar as pessoas Porque os talibãs Estavam lá nas ruas E tinha pessoas Também nas ruas Andarem Daí eu ter levantado A questão de pintarem Porque os Estados Unidos É que apazigou Aquele Não Os Estados Unidos É que montou uma ofensiva Que recuou os talibãs Os talibãs Assaltaram o poder Em 2000 Estou a dizer Que os Estados Unidos Se manteve lá Exato Para aquilo Não sei Porque o Afeganistão Acaba por ser Segundo aquilo Que eu também vi Acaba por ser Um campo fértil Para a proliferação De grupos extremistas Exato E é um ponto Geograficamente estratégico Para essas células Daí os americanos Também sempre tiveram Interesse em se meter nisso Em 2001 Quando os talibãs Assaltaram E para o termo Assaltar é pejorativo Mas pronto Em respeito aos princípios Dos direitos internacionais Quando você não entra Legitimamente Diz assaltar Mas atenção Existem pessoas Que o mundo louvou Que assaltaram o poder Fidel Castro Aqui também Aqui também Aqui também E não vou discordar Não percebi Quando agrada A ordem Não Quando sim Quando No nosso caso É bom No caso dele é errado Mas aí seria Uma outra conversa Em suma é isso O mais triste No fim de tudo São as mortes Que a gente vai vendo O sofrimento De pessoas como nós Que vão passando Por várias situações Não boas E a instabilidade Social que se vive É muito triste Viver num clima De insegurança E acredito Que qualquer um De nós Que está aqui Nessa sala Ainda viveu Os conflitos Que nós tivemos Embora interna Mas pronto Foi uma fase Do conflito Armado Foi muito dura Então Os episódios Que me vêm à cabeça Quando vejo uma novela Quando vejo Os episódios Que me vêm à cabeça Quando vejo Uma notícia Do Afeganistão É o que nós Também vivemos Com o conflito Que vemos E eu acho Que a essa altura Há países Que se posicionam Apenas no intuito De salvaguardar Os seus interesses Políticos Estados Unidos Sem essa fama Nesse momento Por exemplo A China A Rússia Já legitimaram Não De modo oficial Ainda não há documentos Como tal Ainda não se estabeleceram Relações diplomáticas No sentido De dizermos sim Mas há todo um trato Que está a ser dado A questão Porque tem que se ouvir As partes envolvidas No conflito No caso O governo Que foi deposto E o governo Que assumiu Agora Posso dar sequência Não, não Pode dar Eu sou o que Vai falar Era só para dizer A questão do reconhecimento Que ele fala Que é uma coisa Com uma relevância A nível do direito internacional Porque nenhum país Caminha só Hoje o mundo É praticamente Uma aldeia global Tu podes Ser o governo Instituído De forma legítima Ou ilegítima Em qualquer país Mas é necessário Que se tenha Uma boa relação Com outros estados Por isso é que Existem embaixadas E consulados E etc E aliás Nenhum país No mundo Tem todos Os recursos Necessários Para progredir Sozinho Ok O intercâmbio Por isso é que Existem as convenções As convenções Da ONU Sobre as relações Diplomáticas E mesmo as convenções No domínio bilateral Ou seja De um país Para o outro Ele é Eu Mali Eu sou a Somália Podemos ter também Um acordo Só entre nós E é necessário Que se tenha também Bons acordos Com os países Fronteiriços Porque a circulação De bens e pessoas Nos dias de um país Para o outro É fundamental Contribui muito Para a estabilidade E para o crescimento De qualquer sociedade O que eu espero A essa altura É que Se por exemplo Existem dois órgãos Com muito poder Na política internacional Vou já terminar Já vais falar aqui Primeiro as Nações Unidas E depois a União Europeia Pronto União Africana Vamos todos entender Que também muito embaixo Não tem protagonismo nenhum Para a nossa infelicidade Extremamente podre O que eu espero Agora para terminar mesmo O que eu espero Por exemplo Sim Isso é para se entristecer Não Eu não Pronto Para terminar O que eu espero Desses órgãos Com muito poder O que eu espero Desses órgãos Com muito poder Primeiramente As Nações Unidas Depois a União Europeia É que junto Com os talibãs E com o anterior governo Que se encontre Que se estabeleça Uma atmosfera pacífica De se encontrar Algo que não belisque Mais a integridade física A vida do povo afegão Porque são pessoas Como nós Que também merecem Uma tranquilidade Uma sociedade harmoniosa Estável Valeu teu game Essa é a questão Do Afeganistão Eu começo Essa resposta Com uma afirmação Não é originalmente minha Mas pode ser Se calhar seja Porque se calhar Eu li alguma coisa E me pareceu isso Afeganistão É o talibã Talibã é o Afeganistão Isso é um facto Ok Nós temos que ter Isso bem inserido Na nossa mente Agora Começando a descer Primeira questão Falamos que O nosso irmão Disse que O talibã Não conquistou Isso Não tem legitimidade A questão da legitimidade Foi colocada em causa A questão da legitimidade Pelo facto Da conquista Do poder ser realizado Pela força Não é Na verdade Entendamos uma coisa Nós tivemos O mesmo cenário aqui Mas tem legitimidade Tivemos o mesmo cenário Aqui em Angola Em que um grupo armado Tomou o governo Havia um acordo Prévio Que previa eleições gerais Mas um grupo Tomou e consolidou o poder E falou aqui Que tinha legitimidade As assembleias Não, não, não Desculpa Em momento algum Aqui eu disse Que o MPLA Entrou com legitimidade Podem recuar lá em casa O que eu disse Atenção Não é o meu julgamento Sobre a situação Reitero Eu disse que A luz Dos princípios Internacionais Quando você chega ao poder Dessa forma Considera-se de forma ilegítima Atenção Não é eu que criei isso Eu também não disse Que o MPLA Entrou de forma legítima Então, não, não Eu quero também deixar Claro que é o ponto Que há uma semelhança Aqui nos casos Para começarmos a entender O Talibã Começa por ali Não se entende Talibã Pensando Angola Ou pensando Estados Unidos Pensando ocidentalmente Não Se entende Talibã Pensando-se como um afegão Porque o Talibã Não está aí Para os angolanos Não está aí Para os Estados Unidos O Talibã Está pelo Afeganistão O problema do Talibã É lá o Afeganistão Primeiramente Enquanto organização Queria só estabelecer Aqui a questão Da legitimidade O que fica claro Nos anais da história É que a legitimidade Pode ser obtida De forma diplomática Através de tratados Documentos Que depois têm Respaldo jurídico A nível do direito Internacional Ou através De conquistas bélicas Só através De conquistas bélicas Que grandes impérios Foram estabelecidos Ao longo da história Ninguém tira O direito Não direito não Mas ninguém tira O fato De que existe A legitimidade Que é oferecida Ou é conseguida Através de uma conquista bélica Ok? Esse é um ponto Depois tem a ver Com a questão De que Nós aqui Estamos a passar A imagem Que nós vimos Na BBC Al Jazeera Washington Post Estamos a Fox News E o resto Dissemos que Havia Havia Gente a fugir Sabemos Quantos Habitantes Tem a capital Só Cabul Sabem Quanto é Eu não Eu não sei Mano Não preciso Saber Não preciso Saber Quantos habitantes Temos em estatística Em país nenhum No mundo Um terço Chega num aeroporto Não Não Mas metade De uma cidade Chega Até o ponto De abarrotar Aquilo e quebrar Porque se Está em causa Realmente O sobrevivencialismo Seria Isso que ia acontecer Nós vimos grandes Êxodos Acontecerem Em locais específicos Que grandes quantidades De pessoas Tiveram mesmo Que sair O que nós estamos Assistir É que existem Pessoas Que são Aproveitadores Das circunstâncias Sabem que Há uma pressão Sobre a comunidade Internacional De albergar Refugiados Gajos que sempre Tiveram Intenções De sair Do Afeganistão E eles vão Aproveitar esse momento Para sair Um minuto Ok Dentre esse pessoal Que estava ali No aeroporto Tem esses Aproveitadores Da circunstância E temos também Os funcionários Gajos que colaboraram Diretamente Com o Estado Norte-americano Para interrogar Membros Séniors Do Talibã Para torturar Membros do Talibã E têm medos De represálias Alguns são familiares Desses oficiais Do governo Que trabalharam Com os americanos Com o governo Do senhor presidente Que fugiu Abandonando completamente Luzes que nos dão Prova de que O Afeganistão É o Talibã O Talibã É o Afeganistão O número De militares Que o exército Oficial afegão Tinha formado Pelas Pelas tropas Norte-americanas É amplamente Superior Ao número De militares E mesmo em termos De equipamento Ao do Talibã O que se viu E se verificou É que Há uma Clara Vontade Do povo Afeganistão De entregar Muitas cidades Não foram subjugadas Pela força Do ferro Ou do fogo Foram entregues Não havia Nenhuma vontade Essa vontade Em 20 anos Não foi construída Não podemos Aclamar Que legitimidade Barbaridade Da parte adversária Quantos milhões Foram investidos Os anvis Foram abandonados Estou a falar De equipamento Pesado Eu sou um Sou um apaixonado Pela indústria bélica E eu vi A qualidade E a quantidade Do equipamento Que foi deixado Para trás Pela indústria bélica Armas e etc Armas e etc Acompanho muito Material de guerra Ok Então Pelo que eu pude verificar Olha Tivemos batalhões Que simplesmente Desertaram Não querem Querem ir para suas casas Deixar que o Talibã Derule Como é que é Em português é o que? Que o Talibã Que o Talibã Que cria as regras Que a cria as regras Que a cria as regras Que o governo Regula Deixar que o Talibã Governe Isso aconteceu É um fato Mas entendam A geopolítica Daquele Daquele sítio Vocês têm Os Estados Unidos Por que eles foram lá Para salvador Guardar os seus interesses De não verem A proliferação De grupos extremistas Que atentem A soberania Dos Estados Unidos Com ataques terroristas Tens uma Rússia Que também não quer Que se desenvolvam Nas repúblicas Tampão Tajiqistão E o resto Ali grupos De milícias Que depois Todo o país A volta Sim Todo mundo Tinha um interesse Em prender E a eliminar o mal Pela raiz Ok Então O que que acontece Nesse exato momento Fica claro Que essas eram As intenções E as vontades Das postências ocidentais Que vai abaixo Após 20 anos De tentativa De implementar isso E fica claro A vontade Dos afegãos De estarem Sobre esse regime Não O Talibã Não força Ninguém a fazer Parte das suas fileiras Nem a lhe dar Desteza Ao ponto de rivalidar Com soldados norte-americanos Obviamente Que há recrutamento forçado Uns são mortos Mas se você não quer Fazer parte do exército Do Talibã Faça oponência A isso E vai ser morto E vai ser morto Se eles puderem Te matar Tu morres Mas quando tu entras Sobes no ranking militar Mano Tu tens vontade De estar lá Estás entendendo Ou se matavas O que? Tu tens vontade Ou tens uma necessidade Os teus interesses Em algum ponto Cruzam com o do Talibã E nós temos lá Os gajos A bombarem A fazer O que que é Talibã? Talibã são criadores Quer dizer Estamos a falar De criadores De 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 Como é que é Aquilo é Bovino Aquilo É caprino Gado caprino Caprino Cabras E o resto Coisas do gênero E não só Há financiamento Sim Eu sei que há financiamento Pesado O ópio O ópio Sim Sim Eu até nem queria Não queria ainda fazer Alusão A característica Não queria fazer ainda A caracterização Econômica Da fonte de sustentabilidade Econômica e financeira Do Afeganistão Queria descrever Antropologicamente Quem é um Afeganistão Quem é um indivíduo Talibã Quem é um indivíduo Talibã O que é mais ou menos Um Mugiadim Ok Tem que entender A natureza do Mugiadim Para entender A natureza Do De um Talibã Então Entramos nisso Então O Talibã Assim que tomou o poder Ainda não causou Nenhuma atrocidade Quem está a causar Já E vai causar É a comunidade internacional Não dando o apoio Que é necessário Para o Talibã Governar aquele país Uma vez que eles são O poder De facto No Afeganistão E o Houve uma visita De um Oficial superior Do O Russo Lá Que teve Estão em contato Com a direção Do Talibã Que disse mais ou menos O que? Não podemos daqui Dar muitas voltas O poder de facto No Afeganistão É do Talibã Tem que reconhecer Não podemos reinventar As coisas Eu penso que Vai se efetivar Por causa do Então Entender também A componente da Sharia A Península Arábica Não hesita Agita a lata Do spray Artigo 40 É a lei Não importa Se vens de baixo Se vens de cima Se pensa Se importa As primas Sem censura Rima A alma Partilha Cultura Liberdade Expressão Família Freedom Speech Freedom Speech É a lei